Hoje eu quero falar um pouquinho aí pra você sobre a Omicron, essa nova cepa aí que veio da África do Sul e que está amedrontando todo mundo. Vou falar pra vocês sobre sinais e sintomas, sobre a transmissibilidade e sobre os países e se já tem aqui no Brasil ou não. Então fique comigo até o final desse vídeo, você que é profissional da saúde, você que não é profissional da saúde, é muito interessante você saber como combater essa cepa e como saber identificar essa cepa. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão de Enfermagem. Se você ainda não é inscrito aqui, já clica no botão vermelho ali do lado e já se inscreve porque nós temos mais de 600 vídeos que eu tenho plena certeza que vai te ajudar. Gente, então nós passamos pela pandemia, passamos por essa onda de Covid, muitas mortes, né? No Brasil teve milhares de mortes em todo o mundo e nós temos medo realmente dessa nova cepa da Omicron e nós temos medo de como a população vai reagir. Nós pensamos se vai ter carnaval ou não no nosso país, quais são as medidas sanitárias, medidas de segurança. Porém, hoje eu quero te falar um pouquinho sobre essa nova cepa para que você possa conhecer sobre a Omicron. A cientista, chefe da Organização Mundial da Saúde, Samia Smartner, afirmou nesta sexta-feira, 3 de dezembro, que a variante Omicron do coronavírus é muito transmissível, mas que os países não devem entrar em pânico porque o mundo vivencia uma situação diferente de um ano atrás. Ela participou de uma conferência organizada pela Reuters. Só o MIA pediu para que os países ampliem a vacinação em seus territórios para frear o avanço da nova variante. Segundo as cientistas, as restrições internacionais com países fechando suas fronteiras podem ajudar a ganhar tempo, mas não são a única solução. A Delta é responsável por 99% das infecções em todo o mundo. Esta variante, Omicron, teria que ser mais transmissível para competir e se tornar dominante em todo o mundo. É possível, mas não dá para prever, disse ela. A cientista, chefe da OMS, afirmou também que talvez nunca saibamos a origem da nova cepa. Ela foi identificada pela primeira vez na África do Sul e já foi confirmada em mais de 20 países. O Brasil tem 5 casos confirmados da Omicron. Deles, 3 estão nos estados de São Paulo e 2 no Distrito Federal. Há 8 casos em investigação. A Organização Mundial da Saúde disse que a Mava Cepa representa um risco muito alto para todos os países. Alertou para a possibilidade de futuros picos de Covid-19. Segundo a organização, há mutações na variante que podem conferir capacidade de escapar das respostas imunes ao vírus. A África do Sul sequenciou na última semana uma nova variante do SARS-CoV-2, coronavírus responsável pela Covid-19, chamada de Omicron, pela Organização Mundial da Saúde. A cepa foi classificada pela organização como variante de preocupação, por sua maior transmissibilidade. Cientistas sul-africanos acreditam que a Mava Cepa esteja por trás do recém-aumento ao número de casos da doença no país. Depois de reunir um grupo de especialistas para avaliar os dados, a Organização Mundial da Saúde declarou que as evidências premilinares sugerem um risco aumentado de reinfecção com esta variante, em comparação às outras. A Omicron já está presente em Botsuana, África do Sul, Hong Kong, Israel, República Tcheca, Bélgica, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Dinamarca, Holanda e Brasil. A Holanda isolou 61 passageiros vindos da África do Sul, diagnosticados com Covid-19. O país confirmou que 13 desses passageiros foram infectados pela cepa Omicron. Então o que preocupa? A Omicron é geneticamente distinta das variantes anteriores. Ainda não se sabe se é mais perigosa. A Associação Médica Sul-Africana diz que causa sintomas leves. A cepa tem um grande número de mutações, mais de 30 proteínas spike. Essa parte do vírus é utilizada como referência pelas vacinas para estimular o sistema imunológico. É preciso verificar se os imunizantes atualmente no mercado são eficazes contra a Omicron. As mutações aumentam a facilidade com que o vírus é transmitido. A nova variante de Covid ultrapassa 80% dos casos em menos de 25 dias, segundo o estudo. Sobre as restrições. Diversos países fecharam suas fronteiras aos países do Sul da África. Entre eles estão os Estados Unidos, os da União Europeia, Reino Unido, Singapura, Israel, Japão, Austrália e Brasil. A PNU Ferguson, especialista em doenças infecciosas do Imperial College de Londres, diz que sim e elenca dois motivos. A prudência e de dar às autoridades mais tempo para entender como a Omicron age. Sobre as vacinas. A proteína Spike é a principal porta de entrada do SARS-CoV-2 no organismo humano. Por isso, o grande número de mutações da Omicron preocupa. A Pfizer prevê duas semanas para ter os primeiros resultados da eficácia do seu imunizante contra a nova cepa. A farmacêutica afirma ter capacidade para produzir uma nova vacina em 100 dias. A Moderna anunciou que está tentando três vacinas em desenvolvimento contra a Omicron. Peter Osperson, professor de medicina experimental do Imperial College London, disse a AP ser extremamente improvável que as vacinas atuais não funcionam contra a Omicron. Ele destacou que os imunizantes são eficazes contra diversas variantes do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde afirmou que países devem ter uma reação balanceada a Omicron. Precisa haver um equilíbrio na resposta, disse o líder técnico da Organização para a Covid-19. Segundo ela, os países com casos de infecção pela variante não devem ser penalizados. Mas afirmou Juan Carver, as nações devem aumentar a vigilância para a Omicron e outras variantes, além da capacidade de testar e fazer um sequenciamento inteligente, mais representativo geograficamente, cobrindo os países. Pessoas infectadas com a variante Omicron apresentam sintomas leves, como dores musculares, cansaço e mal-estar, por um ou dois dias, disse a médica Angelique Coetzer, presidente da SAMA, Associação Médica da África do Sul, na sigla em inglês. Em entrevista ao Sputkin, publicado neste sábado, no dia 29 de novembro de 2021, ela disse que a nova cepa identificada na sexta-feira, na África do Sul, também pode causar tosse no hospedeiro. Mas até o momento, as autoridades do país não registraram sintomas considerados mais perigosos, como a perda de paladar e do olfato, que nós vimos nas cepas apresentadas aqui no Brasil. Mantenha as restrições, mantenha a higiene das mãos, mantenha o uso de máscara, é muito importante nós tomarmos esses cuidados. Evite também a aglomeração, já que a nova cepa está chegando aí. E eu quero fazer um pedido aí, você que é prefeito, você que é deputado, você que é governador, você que está aí à frente de uma cidade, de um país, né? Por favor, não façam carnaval, gente. Não permitam que tenha o carnaval para que esses vírus não possam se alastrar. E nas festas agora de final de ano, dezembro, natal, ano novo, não se aglomerem, por favor. Tenha cautela para que nós não possamos ter uma terceira onda aqui no nosso Brasil. Beleza, gente? Um grande abraço aí para você do Fibro Fabiano e até o próximo vídeo.